A CIDADE NO BRASIL Rapaz! Oh, calma! Não tinhas medo! Como, rapaz? Sabes que podes contar comigo, certo? Não é com menos homens que o problema se resolve? É com mais? Vocês acham mesmo que a administração vai ceder? Não quer ir trabalhar? Não? Eu ponho as minhas mãos no fogo para ela. Cuida-te do meu. Quem é que lhe deu a mala? Tu me deste a minha vida. Já se lembra de quem é que lhe deu a mala? Não. O que é que querias que eu fizesse? Eles estavam a vigiar a fábrica. Tu ninguém faz nada? Desde que vos levaram presos todos têm medo? Eu percebo que quero honrar os seus camaradas. Mas... Mas nós aqui... Morramos a pátria.